Eu tô de cinco meses, sabe o que isso quer dizer? Que o meu filho vai nascer em janeiro. Qual vai ser o Brasil que ele vai encontrar? O Brasil do ódio? Da raiva? Tomara que não. Boa noite. Eu quero convidar você para uma conversa olho no olho. O Brasil inteiro está estarecido com ato de violência contra o candidato Jair Bolsonaro. É hora de fazermos uma reflexão. A violência é, sempre foi, o pior caminho para atacar a violência. A vítima pode ser qualquer um de nós. Pode ser, sobretudo, aqueles que acham que jamais seriam vítimas. Mais que nunca, o país precisa de pacificação. O ódio que divide o país cresceu com o PT e fez prosperar radicais de um lado e de outro. Isso não serve a nenhum brasileiro de bem. Porém, é preciso ter serenidade para separar as coisas. Uma coisa é o atentado a um candidato. Ato vil e covarde. Contra ele e qualquer ser humano. Me solidarizo com Jair e com a sua família. Outra coisa é não deixar que esse acontecimento nos impeça de olhar com cuidado para os problemas do Brasil. Esse episódio só nos faz ter certeza que é urgente pensarmos da construção de uma nova nação. Que respeite as diferenças de ideias, partidos, gênero, religião, as diferenças de opinião. Um país no qual possamos viver sem medo. Que dê oportunidades no lugar de exclusão. Paz no lugar de guerra. Não é na bala e nem na faca que vamos construir essa nação. É no diálogo, na experiência, na serenidade e no respeito.